Oi, amiguinhos, tudo bem? Nossa, como está calor! Está muito sol! Estamos com muito calor! Olha o sol! Como está quente, meu Deus! Bernardo, será que você poderia fazer um lago para nos refrescar? Eu também, eu também! Vamos fazer um lago? Sim! Vamos fazer um lago para vocês! Obrigada! Agora o Bernardo e o papai vão fazer o lago para os cavalinhos! Está pesado aí, Bê? Sim, o doido está pesado! O que é isso? Força, Papa! Força, Papa! Porra, aqui, ele! Força, Papa! Força, Papa! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Ficou pronta, Brê? Sim Agora o Brê vai pegar as cedrinhas para levar para o laguinho, né Brê? Brê, 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 Brê! Brê, Brê! Brê, 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 Brê! Brê, 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 Br Pronto, como tá lindo Vamos pegar mais essas duas, coloca Isso, ficou lindo, hein Vamos pegar água agora, pra encher o lago Vamos buscar água, Bê? Sim Então vem buscar água Agora vamos pegar a água, né, Bê? Isso, vamos encher Que legal Mais Vamos por mais, então Bem alto Aí, precisa de mais? Mais um pouquinho, gente Agora eu acho que tá bom, hein Mais Mais um pouquinho Aí Uhul Agora vamos trazer os cavalinhos pra tomar banho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ué, que delícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Sim, agora é a vez das vaquinhas. Outra vaquinha aqui. Outra vaquinha aqui. Outra vaquinha aqui. Isso. Vamos com ela para nadar. Duas. Duas vaquinhas? E dois. Veja. Quem vai nadar primeiro? O vilotinho. Viverrinho? Vaquinha. Procorro, não sei nadar. Me ajude. Não sei nadar. Eu vou pular dessa pedra. Procorro. Procorro, mamãe. A mamãe ajudou. Não pode pular a criancinha pequena na piscina sozinho. Tem que sempre estar com a mamãe. Ok. Vamos ver. Só mergulho. Uau. Uau. Que delícia. Mas vou ficar bem na beiradinha. Que delícia de aguinha. Uuuu. Tô wokeando. Socorro. Tô wokeando. Meu Deus, eu vou te ajudar. Eu vou te pegar. Obrigado por me salvar De nada meu amigo Quem escreveu meu canal dá like Ok